Tem musical agora, do Davi Carreina! Eu gostava de ver toda a agenda, bater essas palmas em você! Baby, quero bagunçar na tua cama, quero te encontrar na minha cama, quero fangurder na tua cama, quero me prender na minha cama, na minha cama. Amor, dá uma chance, que vou fazer gostoso, que tu vai querer arrumar, até subo de nível, só apostar a tua cansa, hoje em dia eu saio de pés, que eu já vou fogar o ar. Amor, me dá uma chance, entra no embalo, deixa que eu te balanço, tu fica louquinha perguntando qual o lance, te fechar no quarto, que depois a gente... Amor, me perguntou o que que eu quero de você, se depois de tudo, vou ligar pra você, baby, vem se acalmar e tentar entender, por que que eu te diga, que é baby, quero bagunçar na tua cama, Quero te encontrar na minha cama, quero te encontrar na minha cama, quero fangurder na tua cama, quero me prender na minha cama, na minha cama. Diga pra mim, cara, vou falar na minha cama, Calma e tenta entender O que é que eu te digo? Que é, baby? Quero bagunçar na minha cama Quero te contar na minha cama Quero perder na minha cama Quero entender na minha cama Na minha cama Quero perder na minha cama Quero perder na minha cama Quero perder na minha cama Isso é tudo, pessoal Quero perder na minha cama 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 Quero perder na minha cama